Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus é o meu refúgio. O Senhor dos Exércitos está com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O Senhor dos Exércitos está com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o raio infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Música Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Música 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 Música